Olha só, 15 mil inscritos! Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, então... Vamos lá. Desde quando eu comecei no YouTube lá em 2016, mais atrasado que meme do Facebook, porque, caralho, quem começa um canal em 2016? Eu era todo virjão nesse negócio. Eu tive um site, eu tive um blog, eu tive um podcast, mas YouTube eu era virgem mesmo. E aí, de uns tempos pra cá, eu vi muita gente reclamando de tudo que o YouTube fazia, deixava de fazer, ou sei lá. A monetização tá cagada, o YouTube não deixa mais meu vídeo em alta, vai, mamãe, eu vou chorar. E assim, vocês que são grandes, parem de reclamar do YouTube. Eu entendo quando canais razoavelmente médios, que produzem conteúdo, tipo, se esforçam demais, editam demais e tal, reclamam. Tipo aquele vídeo triste do Sr. Wilson, sobre o amarelado do canal dele. Ele pode! O cara faz vídeo a vida toda, demora um mês pra editar um FFG. E aí, quando lança um vídeo, prau, adeus grana! Então faz sentido ele reclamar, porque, assim, ele não vive só disso, ele tem o padrinho, o Patreon, e aí ninguém fala nada dele sobre isso. Mas aí, quando o Rezende Evil tem, sei lá, 30 vídeos diários, fala pro YouTube, Ô, YouTube, cadê meus vídeos que não estão no em alta? Que plataforma merda é essa? Que me deu dinheiro pra caralho, em vez de construir essa casa giganteira? Todo mundo fica, meu Deus, olha só, o YouTube não deixa os vídeos dele no em alta. Rezende, tu não vai ver isso mal o teu público, cara. Ele vai assistir mesmo se o vídeo estiver no privado, sabe? Porque os caras são, sabe? Os caras vão dar um jeito de achar. Porque você tem muito fã, cara. As pessoas tudo te amam, então não reclama. Tipo, é, você tem uma noção, cara. Se você reclamar, tudo bem. É só ir lá tomar um banho, piscina, e aí tá tudo certo. Eu sei, eu usei esses dois exemplos totalmente diferentes, porque, lá, deu vontade. Mas tem muito mais por aí. A nova onda agora do YouTube também é o plágio, né? Eu mesmo já fiz isso. Olha, na cara dura eu fiz isso. Mas eu falo que fiz mesmo, porque, assim, eu sempre gostei do John Tron, então, olha aqui, ó. Tá igualzinho. Mas a ideia é essa, é ser igual pra zoar mesmo. Não é um plágio, tipo, aquele da menina de cabelo roxo, que... Caraca, mano. Caraca. Só que daí ela fica fugindo, ela diz que eu não aplajo nada, só que, na verdade, ela é pra zoar. As pessoas acreditam nela, não sei se acreditam nela. Sei que ela tá com o meu nome escrito isso, me deixa muito... E ela foi totalmente desmascarada pela galerinha detetive da internet, que eu adoro, eu adorei esses vídeos. Ela e o Matheus Huang, né? Será que Raul Warang tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? Então, assim, se for pra reclamar de algo no YouTube, reclama dos plágios. Faz vídeo sim. Eu acho que tem que entregar quem fica copiando as coisas todas pras pessoas pararem de dar atenção pra esse tipo de gente e prestar atenção em quem cria conteúdo top. Mas e a moral desse vídeo? Eu sei que meus vídeos não são melhores vídeos do mundo também, mas se eles alcançarem mais pessoas, eu sei que as pessoas vão assistir. Eu só fico triste por canais que eu gosto nunca terem tantos views quanto merecem, sabe? Talvez o mundo seja injusto mesmo com eles, mas vou fazer o quê também, né? Reclamar disso não dá, só dá pra ficar triste. O que a gente tira de conclusão com esse vídeo? Tipo, se é pra reclamar de alguém, reclama desses plágios. Entreguem as pessoas. Ânimo pra quem tá amarelado, isso as coisas vão melhorar, tá bom? Ânimo pra quem não tá não em alta mais, resende as coisas vão melhorar, calma. Ânimo pra quem produz conteúdo foda, um dia todo mundo vai ser reconhecido. E vai ter a casa igual do Felipe Neto. Imagina que louco. Eu não quero nem imaginar, porque daí eu vou morrer. Obrigado. E segunda, voltamos com a programação normal. E aí, Tchau, tchau.